Esta manhã recebi assim, tem uma proposta de empréstimo do Filadélfia por você. Senhoras e senhores, a diretoria quer que a gente vá para o Filadélfia Union, que pra quem não sabe é um time de futebol da Filadélfia dos Estados Unidos jogando na MLS. O salário até parece atraente, velho, mas... Pô, é MLS, né? Não vai ter jeito, rapaziada. Vou recusar essa oferta e não quero sair. Eu sei que o professor tá meio puto comigo. Ele tem me tirado de todos os jogos, me substituindo, e nem acho que eu sou o problema. Eu não sou o problema. Sou? Não. Acontece que o Muzão tem 12 gols em 17 jogos e a gente não é nem o atacante do time, tá ligado? E a gente tem 4 assistências em 17 jogos, também o melhor jogador nosso junto ali com o Simeone em assistências. Então o que eu digo, professor, é... Cara, o problema não tá na gente, tá na zaga. Vamos arrumar esse time, vamos arrumar essa defesa, vamos contratar um goleiro novo. Se ele escutar, a gente pode até ser que dê certo, mano. Mas enfim, vamos pegar o Levante agora. Depois disso, o Albaxete, é isso, né? E o Deportivo Alavis, que também era da primeira divisão. Acontece que a gente vai pegar simplesmente o primeiro colocado. Levante! Passou o Tenerife, que perdeu mais um jogo e agora se complicou demais a liga. Levante com 37, Tenerife com 34, mais uma pedreira pro Zaragoza, que tá em nono. Se tem jogo legal pra jogar, é contratime grande e contratime que tá lá em cima da tabela. Porque a gente tira ponto deles e a gente começa a sonhar e ganha mais moral com o Mele. É, esse é o fera mesmo, Wesley, mano. O artilheiro do time, aí do Levante. Os caras... Cara, tá fazendo muito gol, irmão. Tá fazendo muito gol. Hoje a nossa defesa vai ter que parar ele, senão azedou pra nós. Vamos lá, que a bola já tá rolando então, rapaziada. Primeira partida do episódio. Espero que a gente consiga sair daqui com três pontinhos e brigar pela artilharia. Dois gols nossos, hein? Será? Vamos? Ai, ai, ai. Olha os caras chegando já. Boa! Rebolou! Ó, me posicionei aqui no meinho, ó. Pra receber essa bola, pra trabalhar lá do outro lado, lá embaixo. Linda bola, bola, boa, bola, boa! Defesa filha da mãe! Caramba, que bote foi aquele! Som. Olha o passe Wesley. O artilheiro do time bateu em cima da defesa. A bola vai sobrando tiras e a bola do Wesley! Salva o goleiro! Podia ter agarrado, hein? Nossa, a bola sobrou com os caras. Olha aí. Olha o perigo. Vamos mudar o bote, vamos fechar esse lance aí, vamos fechar esse ataque. Boa, rebolo! Tá trabalhando bem hoje, tá rebolando o rebolo, hein? Entenderam? Rebolando o rebolo? É, aham. Tá bom. Boa bola, time. Tá aberto lá. Isso, perfeito. Eu vou passar. Aqui, ó. Se quiser o passe é linda. Na entrada grande área, não! Ah! Ah, não. Olha essa nossa defesa. Olha essa nossa defesa, irmão. Olha essa nossa defesa! Hein? Hein? Tira! Nossa, que golaço. Demorou pra entrar. Trinta e sete minutos, 1x0. Ai, ai. Olha aí. O camisa 10 recebeu de primeira. A defesa não entendeu nada e o goleirão não chegou nela. Que golaço, velho. Senhoras e senhores, olha o carrinho criminal que eu recebi, velho. Musão sentiu, tá? Estamos no chão. Realmente pode ter sido uma lesão gravíssima. Musão tá ali, ó. Pô. Com dor. Entrada criminal. Nossa, velho. Ó. Nossa, velho. Vamos torcer pra não ser nada tão grave, Musão. Já estamos de pé aqui, mas a setinha ali tá em cima da cabeça. Ai, 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 ai. Tá, vamos lá. Pô, cara. Quando... Ah, velho. Vindo o primeiro tempo, o Musão ainda continua com a setinha ali, cara. Não teve jeito. Dá pra ver que ele tá sentindo a lesão. É, eu tô mesmo. Eu tô mesmo, eu tô sentindo mesmo, cara. Mas não tem jeito, o time precisa de mim, velho. Boa bola aí, ó. Ó. Faz o pivôzinho. Gira bem, gira... Gira pro outro lado. Por que meus jogadores não jogam tão bem? Meu amigo, olha aí o chute em cima da defesa. Vai sobrar com os caras a gol. Nossa, na trave. Mano, que isso? Olha lá. Simplesmente uma... Não entendo, não entendo. Não entendo. Passei. Isso. Tamo lesionando, mas dá pra fazer. Puxou bem da defesa na hora de finalizar. Faltou perna. Faltou perna pro Musão. Inacreditável. Boa bola. Vem trabalhando. Vem tentando chegar. Pressão do time do Real Zaragoza. O Musão tá lesionado, mas vai tentar daqui de longe. Bateu em cima da defesa adversária, na bundinha deles. Impressionante, cara. Ó. Lá em cima, hein. Já armou. Vai tentar fazer um, dois. Boa marcação. Boa time. O time chega bem. Teve a falta, hein. Teve a falta, hein. Ah. Não tira eu, professor. Na hora da falta, cara. Pô, tá de sacanagem na hora da falta. Vamos ver se o time faz a cobrança de falta. Tamo no banco. Pra assistir. Vem na cobrança uvada. Bateu. Golou. Sol. Golou. Boa, professor. Mandou muito bem. Ha, ha. Tudo igual. Vamos. Meu Deus, olha lá os caras. Ah, velho. Aos 91, cara. Chapelou, fez o que quis. É, rapaziada. Quando a vida bate, ela bate duro demais, tá? Bate duro demais. Realmente tivemos nossa primeira lesão, tá? Estamos contundidos por quatro dias. Por sorte, a nossa lesão foi uma pancada no cotovelo. Cinco dias, né? Igual vocês viram lá fora. Recebemos mais uma oferta pra gente jogar no Atlético Tucumã. Mano, não dá, né? Me perdoem. Vamos pedir pro professor pra gente não continuar. Mano, pior que a gente tá na reserva, né? Ai, caramba. Ei, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Solicite o aumento de salário. De 3 mil pra 6 mil. Sem chegar ao over 74, a gente já tem. Vamos pedir então o aumento pro professor. E agora sim, senhoras e senhores. Novo salário, vamos. Não é muito, mas já é algo, né? Já tá bom. Ai, ai. Além disso, nosso investimento de 50 mil. A gente teve um retorno de 60 mil. Vamos! Que beleza. Eu falei agora de estar com 85 mil. A gente pode investir em mais coisas. E eu vou investir agora num time de esportes. Espero que dê boa, velho. Vamos entrar aos 58 minutos. 1x0 pros caras. E a gente vai ter que entrar pra fazer a diferença. Como meia esquerda, tá? Não comer armador. Primeira vez nessa posição. Vai ser interessante, velho. Olha aí, os caras tocando muito bem a bola. Boa travada. Tô aqui. Linda bola de cabeça. Eles não conseguem manter a porta. Vamos pra cima. A moção pedalou. Abriu pela ponta. Será que eu tô com um centroavante? Não tô entendendo. Porque eu tava... Pera aí. Dá essa puxadinha de ataque aqui. Linda bola! E aí, time? E aí, time? E aí, time? Ah, eu tentei o passe lá embaixo, cara. Boa roubada! Vamos, Musão! Encarou! Foi pra... Por que pulou desse jeito, cara? Meu Deus! Passei. Boa bola. Dominei. E pra cima. Linda trabalhada! Fada! Vamos! Linda trabalhada, time! Pô, de pé em pé, de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra lá, pô. Tá lá, ali no gol, ó. Na trabalhadinha perfeita. Dá pra virar esse jogo, time. Vamos pra cima. Dá pra virar esse jogo. Tô confiante. Escapou já do... Opa! Opa! E Musão vindo de lesão, né? Mais uma vez bateram no homem, olha lá. O Musão vindo de lesão, o cartão amarelo pro Tomás. Estão pegando, chegando firme no homem, olha lá, ó. O Vada já fez um golaço daí na última, hein? Vem de novo! Vada! Vada! Tu é o meu carro favorito, irmão! Que golaço! Dois do Vada pra virar o jogo de falta. Vada! Bate muito bem falta. No replay. Vada! Valentina! Batidaça! Lindo gol! Nossa, morreu lá, hein? Morreu lá, velho. Sem chance. Bora! Vindo a bola. Daí, Musão! Ah, boa defesa do goleiro. Bernabé! Mas quase a gente faz o nosso. Fecha, time. Meu Deus, não deixa os caras correm. Nossa, defesaça! Rebolo! Olha os gols que a gente leva, turma. Olha os gols que a gente leva, turma. Vocês estão vendo os gols que a gente leva, tá? Não tem como, velho. Meu Deus, cara. O Real Zaragoza é muito zicado, irmão. Olha lá. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Meu caneco foi mão ali, cara. Ah, meu Deus. Vamos dar um bote, cara. Não fico olhando o cara correr, não. Não fico olhando o cara correr, não, cara. Rebolo pra salvar os 91. Era a viola deles. Tira! Acaba, juizão. Meu Deus. Vamos. É muito tropeço, rapaziada. É muito tropeço. O time tá puto, porque podia ter vencido. Tava jogando bem, tá ligado? Tava jogando bem. O cara, pô, o que é isso? Somosão. Ah, para, mano. É, é. É a vida, velho. Pelo menos a gente tem um negócio aqui, cara. É, monte um plano de trabalho com a comissão técnica. Reúne-se com a comissão técnica e monte um plano pra melhorar seu desempenho. É o que eu vou fazer, velho. Ganhei moral com o professor e agora a gente tá na lista de titular novamente. Voltamos de lesão, tá tudo certo. Com esses tropeços recentes, a gente tá em décimo colocado de novo. A gente sempre sobe, desce, sobe e desce e nunca consegue chegar lá. Vamos pegar agora o time aqui do Deportivo Alavis com 24 pontos. Olá, rolando, senhoras e senhores. Jogo importante pra gente, tá? Voltando de titular depois da lesão. Ganhando mais espaço. Espero que a gente volte a marcar ou pelo menos dar assistência pra ajudar o nosso time da melhor forma possível. E já tem boa chance, hein? E já tem boa chance, hein? Vem chegando bem. Toque bom pro meio, é só chutar. Ninguém quer fazer, cara. Esse time não quer chutar pro gol. Aquele cara lá é um atacante por quê, cara? Não sabe chutar uma bola. Chuta essa bola assim, ó. Pô, tá de sacanagem. Vamos chutar uma bola, irmão. Para. Vem, Robert. Olha os caras chegando. Cara, cara, goleiro. Bateu travado. Se não fizer, a gente vai tomar. Essa é a verdade. Ele tentou passar. A gente faz o passe. A bola acaba chegando no Juliano. Lançamento pro Muzão é bom. Lançamento é bom. Cara, cara, bateu o Muzão. Salva o goleiro. Não tinha muito o que fazer, velho. Era isso. Era isso. Tocou no meinho. Eu passei. Vamos. Pô lá. Salva o goleiro como um gato. Nossa, velho. Pô, estou sem acreditar. Cadê o replay? Tem o replay? Cara, que linda trabalhada de bola. Chute cruzado. O goleirão fez que foi. Foi e pegou, velho. Impressionante. Cruzamento. Na primeira. Trave. Tentava subir. Teve dois jogadores caídos. Passe é bom. Na entrada da grande área. Ajeitei. É só finalizar. Meu Deus. É se eu chutar, cara. Aí embaixo. Devolveu no teu pai. Perfeito. Por cima. Devolveu. De primeira. Linda bola. Limpou o primeiro. Foi pra cima. Passe mais atrás. Trabalhando. Tentando achar o espaço. Daí. Travado. Tá travado. Tá travado. Mas não chutando. Tá ligado? O negócio não é chutar em cima da defesa. O bagulho é não chutar que eu fico bravo. Arroio. Vai pintar cruzamento. Arroio. Passou por todo mundo. Que perigo. Uma bola. Nossa. Passeu o chapéu. Passeu o chapéu. Cara, cara. Cara, cara. Cara, cara. Cara, cara. Que golosso. Gol. É do Real Zaragoza. O Musão passou o chapéu. Deu uma arrancada incrível. Ficou cara, cara. Com o goleiro aí. Lindo chute pra tirar dele na bochecha do gol. Super ruim em ação. Vamos. Acerta essa defesa, por favor. Por favor. Acerta essa defesa. Cruzamento. De vitória. Vamos. Com o gol do Musão. A gente volta e joga bem. A gente volta nesse dia. A gente volta a ser o que o time precisa. Estrela o craque. E a vitória veio. Vamos lá. Felicidade pro time, hein, cara. Vamos, Musão. É isso. Obrigado, torcida. Vamos subindo. Vamos subindo. Mal desempenho no manager, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô fechado com o professor, vai. Eu vou mostrar que eu sou um cara caráter, velho. Junto disso, a gente tem 47 mil. Como eu posso ajudar nesse Natal, velho? 50 mil é uma festa beneficente de Natal. Com isso, eu não posso ajudar. Mas eu posso fazer um leilão beneficente, vai. Já o nosso investimento, o time de esportes, falta 16 dias pra chegar. Enquanto esse período não chega, a gente vai jogar contra o Racing. Agora a gente tá atualmente em oitavo com 31 e 33. É o time do Málaga na nossa frente, velho. Atual líder. Levante com 46, 5 de vantagem pra cima do segundo colocado. Os caras tão voando. Mas eu acho, sinceramente, que na nossa limitação, a gente até que tá indo bem. Até que. A bola tá rolando. O Racing Clube dá saída, velho. Foi nada, hein? Não foi nada, hein? Que lindo lance! Não foi nada mesmo! Ah! Travado! Na hora que eu tentei o drible. Era jogada, velho. Né? Tinha que fazer o mana-mana ali, que eu tava sozinho na frente. Ó. Eu tô vendo passando lá em cima, hein? Já arranquei. Disparada no Musão. Lançamento é bom. Só que tá muito impedido. Não tá, não? Tá valendo! BOOOOOOOL! Do Real Zaragoza! Rapaz, eu pensei que tava impedindo, cara! Vamos ver no replay, vamos chamar no VAR pra eles dar uma olhada. Eu jurava que o cara tava com um lindo impedimento. Quem que tava dando condicionamento? Lindo passe, lindo chute. O gol saiu, hein? Ah, nesse ângulo dá pra ver que realmente o cara ali de cima, ele tava dando condicionamento, ó. Ó. É normal de ter menos posse de bola. Pode mandar. Isso! Vai, Musão! Bota pra... Ó, louco! Ó, louco! Pois, ele não é pra cartãozinho, não. Jogada, ensaiada, tá? Rolou. Trabalhou. Na frente. Pro Musão lá de longe! Soltou a bomba! Pegou o goleirão. Chansa nossa ainda, hein? Tem espaço. Deram espaço pro Musão. Deram espaço pra gente sonhar. Salva o goleiro de novo! Por que ele só pega os meus, cara? Ô, por que que ele só pega os meus? Cruzamento pintou. Subiu de cabeça pro meio da grande era. Bateu, sobrou. Vai entrar! Nas mãos do goleiro! Bola sobrou demais! Uh! Ô, já tá com três minutos de agressa, hein, professor? Já podia ter encerrado, hein? Já passou do tempo de agressa que o senhor tinha dado, hein? Vou fingir que eu não vi. Tira essa bola. Acabou, juizão. Pode botar o apito, por favor. Bora! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. De calcanhar o gol dos caras. Nossa! Começou o segundo tempo o gol dos caras. Ih, olha a nossa defesa, irmão. Simplesmente inexistente, cara. É inexistente. Inexistente. Olha isso. Aqueles dois tão marcando quem? Aqueles dois tão marcando quem, cara? Juliano. Amor, time aqui, ó. Chegamos a marca de 15 minutos. Isso. Juliano. Tô tentando trabalhar com o homem. Fez o gol hoje. Chega bem. Cruzamento é bom. A defesa acaba afastando. Bola vai sobrar. Almusão recebeu. É só bater! Golaço! Cara, esse cara tá jogando muito. Esse Vada, mano. Esse Vada só tá metendo golaço, irmão. Valentim! O nosso Vada! Nossa, que bomba! Feito! Vamos, irmão! Ai, ai, ai! Dois do Cedricarra de novo, cara. Ai, ai. Pô, mano. Esse time é complicado, velho. Se os caras fizerem, acabou pra mim aqui, tá, rapaziada? Oitenta e oito minutos. Tão segurando pros noventa a mais. Cruzamento vem. Olha o time. Olha o time. É, acaba dois a dois, velho. Simeone e Vada fizeram. E a gente vai, novamente, armargurando mais um empate. Eu vou fazer uma pergunta séria pra vocês. Vocês confiam que a gente consegue levar o Real Zaragoza pra primeira divisão? Sim ou não? O comentário com mais like vai ser o que vocês aí do chat querem, tá? Que vocês acreditam, na verdade. Eu, sinceramente, acho que ainda temos uma chance, velho. O campeonato é longo, mas... Eu não sei o que tá faltando pro time, mas tá faltando alguma coisa. Talvez no próximo episódio vocês tenham mudança. Talvez o Musão esteja jogando em outra posição. Eu cansei de tentar dar e ninguém fazer. Vamos tentar mudar isso aí. Até o próximo. É nóis. Desculpa. Desculpa. Desculpa.